Sérgio Moro e Marinho, senadores Sérgio Moro e Marinho, com os clichês de sempre de que o governo do PT é uma tragédia, vai mal, foram desmentidos pelo Jax Wagner no Senado Federal. Antes de começar esse vídeo, vou pedir para você deixar curtida aqui, pessoal, deixa curtida, diga de que cidade está assistindo o programa. Quem não está cadastrado ainda nos grupos de WhatsApp e Telegram, fica o convite aqui, os links estão na descrição. E vou deixar o Pix aqui, enquanto o vídeo começa, eu vou deixar o Pix aqui, está o QR Code do Pix do nosso canal, lá no canto também. Vamos ouvir aqui, pessoal. E dois, senhor presidente, nós tivemos no Brasil um acontecimento, a vitória do PT. Em 2026, o século XXI vai proporcionar ao Brasil quase 18 anos de governo do PT. E é uma tragédia, senhor presidente, porque poderíamos estar muito adiante. E os passos atrás que nós damos, é como se o tempo todo nós tínhamos que rearrumar o tabuleiro. Com excelência, começou a nossa... Sim, de 2002 a 2026 foi só o PT. Não teve um golpe no meio do caminho, não teve um golpe, não teve o desastre que foi o desgoverno do Bolsonaro, que destruiu, destruiu a saúde pública, a educação, a previdência social. Pegou um Brasil que não tinha filas da previdência e deixou com 3, 4 milhões de pessoas nas filas. Reduziu o número de servidores públicos. Só no INSS a gente perdeu 28 mil servidores. Perdemos outros tantos na área da saúde, outros tantos na área da educação. E aí o Rogério Marinho vem dizer que acho que de 2002 até 2026 é PT. É tudo é PT. É uma piada, né? A nossa reunião, mostrando dados macroeconômicos, né? Que mostra um esgarçamento, uma fragilidade do nosso tecido fiscal. E não foi feito em função da conjuntura econômica. Foi em função da administração deste governo, que teima em gastar mais do que arrecada. Que é irresponsável. Que está preocupado com a questão da queda da sua popularidade. E o tempo todo apresenta políticas populistas. Nós vimos uma política... Desastrada. Olha o marreco aí. Política desastrada. Vamos ver o que vem. Dos últimos governos do PT. Eu quero pedir vênia ao nobre líder da oposição, senador Rogério Marinho. Porque eu ouço sempre com atenção, porque eu acho que a arte ou a sabedoria, se preferir de ouvir, é quem contribui para a gente ir evoluindo nas nossas ideias. Mas às vezes confesso que quando eu ouço o senador Marinho, fica me imperecendo que nós não vivemos no mesmo país. Que o senador Marinho fala da irresponsabilidade do governo do Partido dos Trabalhadores. Eu fico perplexo, senador. Porque parte das reservas que nós tínhamos, ainda temos com a graça de Deus, que foi gasto no governo anterior que a V. Exª participou, quem acumulou foram os governos do PT. E por isso conseguimos pagar o FMI. Por isso passamos a sentar em todas as mesas internacionais, pelo respeito àquilo que vinha sendo feito no Brasil pacificamente. Uma revolução social, uma progressão social nunca vista, com uma responsabilidade fiscal também nunca vista. Nós cumprimos o superávit primário todos os anos do governo do presidente Lula, apesar de termos pago ganhos salariais ao salário mínimo. O Brasil, em qualquer setor que a V. Exª quiser apontar, em qualquer setor do agronegócio ou a indústria, evoluiu a olhos vistos. Não precisa ter lente para enxergar a evolução. Mas a V. Exª insiste na irresponsabilidade do meu partido no governo. Eu pergunto a V. Exª qual foi a irresponsabilidade? Pagar a dívida externa? Emprestar dinheiro ao FMI? Juntar mais de 380 bilhões de dólares de reserva, que nos dá a segurança de poder enfrentar um ataque especulativo contra a moeda nacional? Não foi no governo do PT que o país passou, como vem passando, por um processo de desindustrialização visível. Não foi no meu governo. Não estou dizendo que foi só no seu. Mas seguramente não foi no do PT, ao contrário. Eu vi visejar em várias indústrias aqui que o Brasil passaram a disputar no cenário internacional. De empreiteira a automóveis. Ao agronegócio, evidentemente, que nos capitaneia. Esse projeto, longe de ser qualquer tipo de responsabilidade, é fazendo frente, me perdoem a franqueza, talvez o que o governo passado não teve a coragem de fazer. Ou porque tinha uma convicção que era melhor para o Brasil ser desindustrializado e virar apenas um vendedor de commodities, e eu bato palma ao nosso agronegócio, só que ele sabe que isso não é suficiente para sustentar uma nação de mais de 200 milhões de brasileiros. Vossa Excelência é empresário. Vossa Excelência quer dinamizar a vossa indústria. Eu imagino que isso soa como música aos seus ouvidos dizer que em dois anos vai se depreciar o investimento feito, liberando a Vossa Excelência no terceiro ano para fazer novos investimentos. Por que se faz isso? Porque a velocidade com que a tecnologia vem se desenvolvendo, ela obriga muitas vezes a um equipamento que é recém comprado, daqui a pouco ele já está obsoleto para poder enfrentar a competitividade. Repito, do agronegócio, a indústria. É interessante, muito boa a fala do Jacques Wagner. E nessa questão da desindustrialização, vocês viram ali que o Moro falou que foi um desastre o governo do PT, mas ele não consegue dizer porquê. Nem nisso ele consegue. Nem nisso ele consegue. E justo ele que capitaneou a mando dos Estados Unidos uma operação Lava Jato que tinha como objetivo específico quebrar a indústria brasileira, destruir a indústria brasileira. 4 milhões de postos de emprego formais, seletistas, de trabalhadores com CLT, foram perdidos por causa da Operação Lava Jato. Quantas indústrias quebraram? A cidade de Rio Grande está aqui, pessoal, aqui do lado. Era uma cidade que vinha crescendo absurdamente com a indústria da construção naval, com as plataformas da Petrobras, e foi quebrada com a Lava Jato. E é só uma delas. A nossa indústria da construção civil foi demolida com a Lava Jato. E aí o Sérgio Moro vem no Senado Federal dizer que o governo do PT foi um desastre. Sabe, é muita cara de pau. Gimo, Gimo Cupim para o Sérgio Moro, sabe, pessoal? Nós não vamos ao Léo escolher quais são os setores. Os setores são frutos de estudos do IPEA, do Bradesco, que estão nos indicando quais são os setores onde mais nós estamos perdendo competitividade perante o mercado internacional. Eu vou repetir. A Alemanha é o que é porque é um belíssimo parque industrial. Nós, evidentemente, temos nas nossas commodities do agronegócio um percentual do PIB nacional muito importante. Mas, quem não tem indústria, quem não tem pesquisa, quem não tem tecnologia de ponta, não vai disputar os melhores postos. Senador Marinho, em um ano nós voltamos a ser a non-economia, porque voltamos a investir no país. Está aí, excelente fala do Jax Wagner, né? E trouxe, assim, só um pouquinho, né? Só alguns elementos que poderiam ser expostos, né? Mas fica esse desafio aí, pessoal. Você aí que está assistindo, coloca lá no Google qualquer índice, pessoal. Qualquer índice de produção, produção de barris de petróleo, produção do agronegócio mesmo. O agronegócio nunca cresceu tanto como no governo Lula. lucro de banco, qualquer dado que você... Produção aí de geladeira, de fogão, qualquer índice que vocês colocarem no Google, nunca cresceu tanto como nos governos do PT, do Lula e da Dilma. E o desastre é bem recente aqui, com os governos do golpista e do inelegível, né? Desastres. Bolsonaro liquidou com um pouco de indústria que o Brasil ainda tinha. Então, assim, é preciso ter muita cara de pau, sabe? O Marinho, que como o Jax Wagner lembrou ali, é do ramo da indústria ainda, inclusive. É um empresário. E o Sérgio Moro... Sabe? O Sérgio Moro é um agente estadunidense, né? Pessoal, treinado nos Estados Unidos para desestabilizar não só o Brasil politicamente, mas para quebrar as indústrias brasileiras. E teve sucesso na operação dele, né? Ele com todos os seus comparsas, inclusive com a mídia, né? Com a Rede Globo por trás, né? Então é isso, pessoal. Então é isso. Achei que era interessante trazer esse vídeo aí, desse debate que aconteceu essa semana no Senado Federal. Vamos antes de encerrar aqui, pedir para vocês deixarem a curtida ainda. Quem não deixou ainda no chat a cidade da qual está assistindo aí, vou pedir para deixarem. Lembrar que a gente tem aqui os nossos grupos de WhatsApp e Telegram, convidar vocês a se cadastrarem, tá? Está aqui o link na descrição, só clicar ali em cima do link e fazer o cadastro ali, vocês serão muito bem-vindos ali nos nossos grupos. E o Pix do canal, né? Para quem tiver condições aí de contribuir e ajudar o trabalho do canal. Certo, pessoal? Valeu, obrigado pela presença, todos e todas aí. Tchau. Tchau.